SMK contra Foxes Vai ser bacana hein Let's go Fujin vai para a parte do Marciano e o Jorge Molina vai de Aaron Black Não, vamos ver que direção Marciano vai escolher Vamo lá Tournament Celeste, Arsenal e Empurrão do Vento Nossa, variação é legal É, variação meta do Fujin né E o Jorge Molina tá acabando de 52 Vem um padrão Vamo que vamo Já começou, a gente tentou pegar nos live kicks Muito bem impedido de parte do Jorge Molina Conseguiu o F4 2-1-2-1 Muito bem defendido na parte do Marciano Chamando os Black Dashs Conseguiu pressar um grab ali do Marciano Muito bem jogado com os pontos que tem a gente por cima Trabalhando um pouco no zone CHеня F4 Muito bem defendido F4 Jumping Vamo lá Reloj Morda Tentou um Tatsu No neutro Jord Molina acabou Caparecei um Voltando Marciano E o Jorge vem conseguindo 1 gol Rad brasileiro Falou o Griffin no Marciano e agora o dano é bem saboroso, hein, jogou ali o Aptinho, muito bom tápico ali pra apunhar a instante do Mardu, Jorge Molino, Marciano, pescado ali no F4-3, fez ali pouco pra contestar, muito obrigado a partir do Marciano, saiu do fornei ali com uma agulhada, ele ainda vem usando o rifle, carregou o paint, jogou o corno ali, B2 ali, fez a instante, muito bem contestado em parte do Marciano, acabou perdendo o auto-fuso com o Firme, tê ele o cancel ali, mas muito bem de parte do Jorge Molina, B222, Stence, B222, Stence, Slap, da F3, carretinha Fatal Glow ali, respondeu os Stelars de Jorge Molino em parte do Marciano, vai deixar o Jorge Molina na zona de Fatal Glow, vamos ver o que o Marciano vai pro cá. Jogando bem, cancelou ali o grab com o Jorge Molina, vem trabalhando, jogou o lapideiro e no tirinho da Stance com o Jorge Molina faz 1 a 0. O Aaron Black vence! Esse ano jogou muito bem com o Fujin, mas acabou que o Jorge Molina entrou mais com os mix-ups e tal. Vamos ver se ele vai manter, vai por exemplo, Nightwolf. Vai de indião e marciano, interessante. Aqui vamos, Jorge Molina está com um ponto de vantagem. Marciano está ali com uma machadinha lá ou cheio de periquisto? Vamos que vamos. Jogou ali o periquisto. 4 para checar. Abriu a Leandro, fez um marciano e um Jorge Molina. Pula o Newton, mas acabou não confirmando na ombrada. A próxima tem seu nome escrito. Ronda 2, combina. Conseguiu, não confirmou na machadinha. Vou enlombrada. D3 para checar. Boa e 24 de anti-air partido marciano. 4-3, jogou acedinho. Tentou o Goku ali, passou muito com a Jorge Molina. Grabe, mais 21. Grabe. Espera aí pessoal, surgiu um imprevisto aqui rapidinho. Já estou de volta. 나� протppen ao final. go Guerra é um Pri różne. Agora está. Ares, bloqueou. O Iron Black ganha! O Iron Black ganha! Scorpion! O Iron Black ganha! ninja do fogo interessante puxou ali eu acho que o meio marciano que é o scorpion né lembrando a isso a 2 a 0 por george molina acho que mais tarde vou fazer uma live vizinha para terminar de platinar o segredo é legal que vão história de zooteira tiro veloz carregado primária e carregado e preparado aí o marciano com lança da morte o sopro não é um sopro de fogo legal sei lá quantos meses devem do ela pra mim mesmo dois meses já tem como dois pp é onde a comem o combão eu vou ali ela ela é na verdade naquela demorada que tipo é facinho platinar o segredo é que eu que enrolei mesmo vamos lá conseguiu ptsk ali na botinada o marciano chamando b4 muito bem jogada forte do george molina p22 muito bem jogado bom pouco pra contestar f3 greve o famoso corte do scorpion chama não mexe de sopro de fogo ali de 4 com testar ou jampim breakaway parte do george molina overhead marciano não confirmou mas pode custar cara que deve chegar parte do george cravo a cabecinha no chão conseguiu pescar ali no tp e no f3 corte corda o marciano levem jogou muito bem com o scorpion lá tentou não deu chamou no rei stand seu doceito rasgou o chão para pegar o george jogou me jogando bem deu o crush em gol e o george molina deu ali jogou a pideira foi calcina fez parte do marciano para responder ótimo stagger do george jogou mas acabou não confirmando op muito bem defendido ali por parte do marciano que confiou mas não tinha bar pra continuar o combo f32 foi p222 abriu ali no cocaço panelaço veio e o backup fatal bom do marciano também conseguiu pegar o george apertando botão f2 overhead e aí o é de bom mandou um abraço para o marciano meu deus e aí vem jogando bem conseguiu punir bem ali pop kick b222 tá em beta tá em beta olha giroleta e parte do marciano f4 final tem parte do george do marciano conseguiu vencer mas não confirmou como marciano f3 f3 grebe a famosa ali do scorpion marciano jogador da fox jogador de molina jogador de smk vim ali fez a modificação da estética para ter ok e manter o corner 21 pan 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 estense abriu de novo a defesa marciano george molina 21 21 não para de bater descendo o cocaço o alas mal parte do george mas não executou cima 2 e foi ali como overhead breakaway parte do marciano de 1 vem chegando f3 grebe que feio de vejo de base e tem que tomar cuidado ali com fatal blow o marciano foi estimado o george molina e no clima pra frente o marciano conta no placar 2 a 1 por george molina o jogo muito bem marciano o bolo e é agora tá aí se eu tenho nova sou um cavalo não é possível vamos que vamos jogando bem agora marciano arrumou mais jogo com o scorpion tá usando mais os peguei nesse jorge molina jogou bem só acabou caindo ali o marciano fez algumas loucuras mas corta mas aí não tem muito o que fazer acabou pegando a guitarra são mais de risco recompensa mesmo com o fogo ali não sei então muito roto jorge molina rotaço jogando demais os dois estão jogando muito bem não deixou entro nada cara que a pancadaria que entre o que começou ali bom tinha parte do jorge fez ali um auto-shimmy tá boa vai que vem ali usando o rifle chamou na 12 ótimo e punch por parte do marciano fez como eu simples ali que a 3 teleporte vamos lá munição por parte do jorge molina fez o povo jogou acião tentou punir o tiro ali mas é uma expressão rápida e jogar forte do jorge molina utilizando o comando de greve do iron black set por cento no comando de greve e ali nos dois um dois um dois o jorge molina leva o primeiro round jogando bem marciano tem que tomar cuidado bem ali usando o tag muito bem jogado conseguiu pegar o ponte mas não acreditou para dar barra no marciano olha a parte do jorge lê muito bem o f4 greve 222 cancel de 4 para checar é 3 bom de um um foguinho ali em um positivo do marciano acima de certeza que foi um o s por parte ali do jorge molina chama no ok não deu de leizinho para punir string com firme abismal ali parte do jorge molina muito nível de parte do jogador de iron decker cmk conseguiu precisar o teleporte do marciano tem que tomar cuidado que a gente não vê de vez e usou faça boa direto marciano aqui no comeback cotidiano 400 e 26 muito bem jogado f3 d1 vem jogando muito bem p2 b22 fez o cancela pistola b2 e comando de greve por parte do jorge molina pra fazer 3 a 1 marciano 1 jorge molina 3 parte das que foi parte da boa marciano ele perdeu as oportunidades quando conseguiu pescar o teleporte marciano perdeu as oportunidades não amplificou o teleporte não sei porquê porque tiraria as barras pelo jorge molina deixaria ele suscetivo a tomar o próximo combo né não sei escolhe marciano me pareceu meio estranha mas levou bem a match e o marciano vai jogar do sube não vai manter o escorpião tá te mando muito bem com o escorpião não tem porquê trocar e o jorge molina tá no carácter lock tem que manter é normal jogo deve ter sei lá comido imposto da r1 não sei que o jogo tá ligado que o jogo é comedor de input cara aqui vamos tem que aproveitar a oportunidade pescou o teleporte em combate que vamos f4 o teleporte pegaria bom e trezeiro a partir do marciano f3 ali fez o safe bom hop aqui que ele parte do jorge molina e passamento do marciano confirmou ali no no bafo de fogo f3 overhead vamos usando bons integres agora marciano overhead ali bafo de fogo jump muito bem jogado conseguiu bem tá tem o teleporte agora vai de vez e jump 2 para levar lá ou um calde por parte do marciano sua carne vai derreter é isso bom antiaéreo 21 romã de greve ali por parte do jorge molina conseguiu pegar no d2 marciano não fez como completo mas pegou no d2 tentou interromper aí o molina foi esperto de um tiro rápido por baixo do jorge p2 olha o combate do jorge molina acabou droppando finalzinho tem novo ficou caraca jorge molina tentou reagir marciano gastou o fatal blow 3 de um comeback pegou ali no disco braço f3 caiu no golzinho pra que você fez isso marciano era só uma greve pra frente agora tá chifado tem que tomar cuidado tentou entidade no p2 carretilha meu amigo jorge molina leu muito bem o greve conseguiu pescar o tp não amplificou ali de novo marciano tá perdendo algumas oportunidades girou o leite do povo mas o confirme do jorge molina veio conseguiu pegar mais uma vez agora não como o jorge molina 21 assidinho vem ali queimando o pé do marciano puniu muito bem extensa e comer um f3 f3 um passinho para trás confirmou legal pode que seja de vez com um baço por parte do marciano 378 jogando demais f2 2 1 1 3 não pode apertar o jorge molina mas a riscou demais o jorge e 2 3 a 2 marciano diminui mais um pouco jogando muito bem jorge molina 3 marciano 2 agora sim viu uma oportunidade conseguiu pescar o f3 o f3 o f3 o combão ali ela com um ótimo combo né um bom carmen breaker e como que vamos eita que isso é divulgado controle do jorge é um pôtat e pode rede de novo e vai manter um bônus jorge enel blanco interessante a variação em lê blanco por causa mt lá pistola um min tem interessante ele várias 11 ali né então que vamos Ataque do gado, tiro veloz, carregado e preparado pra combar, parry e comando de greve, marciano tem que manter variação, tá no character lock, vamos que vamos. Vamos dar lança, giro e sopro. Round 1, fight. Chamou ali, 2, 1, comando de greve, parte do Jorge Molina. 100% pra casa, exatamente, wey. Conseguiu ali, pescar, meu Deus, já gastou ali o marciano. Gastou, poderia ter confirmado no teleporte, aí ter feito alguma coisinha a mais, mas quis gastar direto. Aprendi no comeback marciano. F3, D1, B2, tentou um D2, isso riscou demais o marciano. O mais rápido da esoterra, disse ali o Jorge Molina. Conseguiu pescar ali no teleporte. Bom falar do baco parte marciano, mas não, que a gente tá pra cima 2. Tem ali, F3, 2. F3, 2, 1, 2. D3 ali pra checar, F3, D1, batendo bastante marciano. Mas Jorge Molina reage, acho que um greve, botando o marciano no corner. F4 pra checar. 2, 1, 2. Vamos dar um combo. 2, 1, não deu. Hop, 2, 1, 2, 1. Muitos staggers ali por parte do Jorge Molina. Jogou acidinho. Marciano com a defesa muito sólida, não abre a defesa por nada. Jorge Molina forçou o midzap até o fim. E 4 a 2. Teron Black wins. Muito bem jogado parte do Jorge Molina. Vamo que vamo Cassie Cage Cassie Cage por parte do Marciano Vamo ver Lembrando que se o Jorge Molina vencer Ele leva a FT Primeiro a 5 Uma melhor de 9 B09 B09 FT5 Quem chega a 5 primeiro leva Cassie Cage Chute mobilizador Ah ele tá usando A voadinha A voadinha é legal Vamos lá Olha a voadinha Essa voadinha é legal Vamos dar um pra checar E parte do Jorge Molina 1, 2, 3 Tentou Grebe Muito vendido Agora tem parte do Jorge Molina Já jogou ali Pistolato Jovem de base Tirinho Muito bom Ali parte do Marciano Vem zoneando bastante Jorge Molina Faz uma parte do Jorge Quando tomou a epidemia Tentou buscar Airtel é vencido Eu olhei para o Jorge Molina Boa defesa De mix up Chegou legal Tentou pescar Voando bastante ali Usando muito drone O Marciano Nossa senhora Pegou no ar 2, 1, 2 Não soltou a defesa Por nada O Marciano Aquele stop Confirme Tentou um fatal blow Aleatório Não Arciano No comando de grebe Jogou a cidinho Não Não matou ainda O Jorge Molina Deu uma matada Deu um grebe Um famoso Match Point pro Jorge Molina Vai perder um olho Com isso Jovem Começou ali na voadora Famosa Hermosa Chegou Mais um F4 D4 pra checar É parte do Jorge Molina Vem jogando muito bem Marciano tá tendo muita dificuldade Conseguiu pular Flawless block incrível Por parte do Jorge Molina Vem jogando bem F3, 4 Pistolão Tentou ali a voadora O Jorge Molina defendeu bem 1, 1, 1 Não confirmou pra combo ali Marciano tentou o tiro reto Jorge Molina checou bem com D4 Vem jogando muito bem Vem levando ali Nas strings Totais O Jorge Molina B2, 2, 2 E com o ataque do gado O Jorge Molina leva 5 a 2 Foi GG Vamos ver Vamos ver Friendship Pra terminar bonito 5 a 2 Jorge Molina GG GG Jogou muito bem o Marciano Jogou muito bem o Marciano ali O Jorge Molina também jogou demais Com o seu Iron Black Muito bem jogado aí Terminamos mais uma noite de FT's Semana que vem Quero fazer mais uma Parabéns Para os dois jogadores Tanto o Marciano Quanto o Jorge Molina Semana que vem Quero fazer mais FT's O Snake Doll Falou que já vai Garantir o que joga Semana que vem Na próxima ele Garantir o que joga